Olá, estão bons? Estou aqui para vos contar a história desta semana. Mas antes de ouvir a história, vamos dizer o nosso verso álbum. Então ele diz, ele os guiará às fontes de água viva. E está na Bíblia, está em Apocalipse, no capítulo 7 e no versículo 17. Então esta história conta a história do povo de Israel. Ele estava a sair do Egito a ser conduzido pelo Moisés. Vocês lembram-se? Havia uma coluna de nuvem que os estava a guiar até uma determinada cidade que se chamava Mara. E durante todo o seu percurso, é difícil andar a caminhar, não é? Nós às vezes começamos a ficar com o quê? Com sede. E realmente os israelitas, o povo de Israel, estava com alguma água, mas a água estava quase a acabar. E eles estavam com muita sede e estavam desejosos de chegar a Mara para poder beber a água. Mas o Moisés estava um pouco preocupado, porque lá na cidade de Mara, a água que lá estava ia ser amarga. Amarga como o limão. Vocês já provaram limão? Vou provar. Realmente o limão é muito amargo. E era assim que seria aquela água em Mara. Eu vou pôr aqui um bocadinho na água. Quando os israelitas chegaram a Mara, estavam tão sedentos de sede que correram rapidamente alguns para beber a água. Hum, que horror, que amarga esta água, Moisés, diziam eles. Nós não podemos estar a beber esta água, que horror, é tão amarga. Mas Moisés não sabia que aquilo ia acontecer. Então o que é que ele decidiu fazer? Falar com Jesus. Tentar que ele arranjasse uma solução. Então ele foi orar, foi conversar com Jesus. E sabem o que é que Jesus fez? Claro que ele nunca, nunca deixa de dar alguma resposta ao seu povo. Então Jesus disse a Moisés, olha, usa um pau, um arbusto e coloca lá na água. E vais ver que o gosto vai ser completamente diferente. Vamos experimentar. Vamos fingir que este bocadinho de açúcar que eu tenho aqui é o nosso pau ou o nosso arbusto. Vamos mexer. E agora eu vou provar esta água. Hum, realmente diferente. O gosto estava ótimo. Com aquela indicação de Jesus, o povo de Israel, todo, chegou lá e pôde beber uma água saborosa, sem ser amarga como o limão. E então esta história mostra que Jesus nunca, nunca nos deixa sem resposta e sem uma solução. Que vocês hoje se possam lembrar sempre. Porque às vezes quando parecem as coisas um bocadinho amargas, tristes, que nós não conseguimos ver se realmente vão ficar um bocadinho mais doces com outro sabor, vocês possam fazer como Moisés, que falem com Jesus, porque ele vai-vos dar uma solução para que as coisas possam ser melhores. Tchau, tchau! 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 Tchau!